E ela foi pro baile funk e levou duas amigas Em cima do salto 15 ela dançou nas inimiga Engatilhou a popa no chão Fez ela bater, 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 bater palminha Pa, 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 palminha Pa, 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 palminha Engatilhou a popa no chão e faz ela bater palminha Pa, 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 palminha Pa, 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 palminha Engatilhou a popa no chão e faz ela bater palminha E quando as duas tá juntas aí, não tem pra ninguém Quando as duas tá juntas aí, não tem pra ninguém Só vem, só vem Se uma desce no chão, a outra desce, 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 desce também Se uma desce no chão, a outra desce também Só vem, só vem, só vem Pa, 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 palminha Pa, 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 palminha Engatilhou a popa no chão e faz ela bater palminha Pa, 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 palminha Pa, 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 palminha Engatilhou a popa no chão e faz ela bater palminha Pa, 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 palminha Pa, 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 palminha E ela foi pro baile funk e levou duas amigas Em cima do salto 15 ela dançou nas inimigas Engatilhou a roupa no chão E quando as duas tá juntas aí, não tem pra ninguém Quando as duas tá juntas aí, não tem pra ninguém Só vem, só vem Se uma desce no chão, a outra desce, 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 desce também Se uma desce no chão, a outra desce também Só vem, só vem, só vem E quando as duas tá juntas aí, não tem pra ninguém